Tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser um só, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá imóso, me tem, fruta a pena do filho Agora é o nosso caso, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não será a vida inteira Vai ser amor mesmo, não será a vida inteira